Casa Estilos, um oferecimento. Maréu, ambientes que inspiram. Idele, descubra seu espaço. Selmar, sua casa merece. E espaço inteligente, sinônimo de qualidade. Casa ou apartamento? Sabia que algumas pessoas têm dificuldades na hora da escolha? Porém, seja apartamento ou casa, o mais importante é que o espaço tenha a sua identidade, seja aconchegante e receba bem os convidados da família. No programa Casa Estilos dessa semana, você vai conferir o trabalho das profissionais Érica Rocha, Fernanda Rocha e Monique Sá, que mostram dois estilos de apartamentos. Você vai ver também um projeto de uma casa assinado pelas arquitetas Carla Mendes e Carla Baldez. A gente vai para o intervalo e na volta você confere o resultado. Olá, eu sou Érica Rocha, designer de interiores. Estou aqui para falar de ambientes quarto. É uma necessidade de todo projeto. Sempre que os clientes nos buscam no nosso escritório, é para trabalhar a questão do conforto, do voltar para casa, de ter onde se aconchegar, de ter onde curtir, de tanto para dormir, para descansar, como assistir uma televisão, trabalhar no computador. Então, esse projeto que nós vamos mostrar agora, ele contempla tudo isso. Nós vamos mostrar um quarto de casal e quarto de meninas. Esse projeto é uma reforma, onde nós buscamos modernizar os ambientes que nós tínhamos, o quarto do casal, que é onde nós estamos nesse momento. Uma necessidade dos clientes era que ficasse realmente aconchegante, sóbrio, que é uma característica deles, são pessoas mais conservadoras. Então, nós buscamos evitar entulhar muito de imobiliário ou de papéis de parede ou cores muito berrantes. Usamos os tons mais neutros, a madeira um pouco mais escura, mais acolhedora, e vidro, que é sempre muito mais leve, mais clean e dá um ar de limpeza, de espaço mesmo. O planejamento minucioso dos móveis nos proporciona isso. Nós podemos notar aqui nesse ambiente, por exemplo, os armários. Eles foram pensados de uma forma a ficarem imperceptíveis. A gente não... poucos elementos, poucos espaços abertos, escondendo a bagunça, escondendo aquela coisa que não é decorativa, que precisa ficar escondido realmente. Eu procurei utilizar armários horizontais, basculantes, para facilitar. Quem está sentado, levanta a mão, já tem o acesso facilitado. A bancada em vidro, que também te dá uma sensação de amplitude para o trabalho, uma limpeza. A cama. A cama, além de ser um local de repouso, nós utilizamos para colocar gavetas. E essas gavetas servem para guardar os lençóis, as coxas de cama. Então, todo o espaço foi pensado e planejado para atender as mínimas necessidades. Nós temos a iluminação geral e a iluminação pontual, com mini dicróicas no painel, dando enfoque ao papel de parede, o pendente na lateral da cama, algumas arandelas próximas à TV. E com essa diversidade, o cliente tem um leque de cenários. Ele pode usar uma iluminação mais intimista, pode usar a luz geral na hora de utilizar o roupeiro, precisar olhar uma roupa, mas quando estiver assistindo a TV, basta um ponto de luz. Quando alguém estiver dormindo, um outro ponto de luz focado para a leitura, para ninguém atrapalhar a leitura e não atrapalhar quem está dormindo. Então, nós temos que pensar nessa mobilidade da luz, como também aliados de projeto. E como o casal optou por remodelar os quartos da casa, as duas filhas não poderiam ficar de fora. Nesse caso, nós estamos aqui no ambiente de uma das filhas, adolescente. Nós buscamos, ainda nos planejados, imprimir a personalidade de cada uma, mais uma vez, aproveitando o espaço da melhor maneira possível. Nesse quarto, por exemplo, a otimização do espaço nós podemos notar com dois ambientes em um. A cama ficou num ambiente praticamente separado de um home office, um cantinho especial, pensado, para ficar isolado da área mais íntima. Se por acaso elas quiserem dividir o quarto, uma pode dormir enquanto a outra escreve, estuda. Então, nós precisávamos abranger todas essas necessidades. Um roteiro bastante amplo em L, uma iluminação que a gente tentou trazer um certo acolhimento, também com luz direta e luzes indiretas. E um dos destaques desse quarto é o painel com as fotos escolhidas pela dona do quarto, que queria trazer mais um pouco dessa personalidade vibrante que todo adolescente tem. E nós resolvemos contemplá-lo na parede da cama. Os móveis planejados também aqui no quarto da filha mais jovem, para otimizar o espaço, nós conseguimos colocar um armário em L, com espelhos, nichos também com a mesma ideia do outro quarto. Quando você entra no quarto, você não dá de cara com o paredão. Então, alguns nichos de apoio, outros de vidro, uma coisa mais leve. E pensando na personalidade também de quem vai usar o quarto, nós utilizamos as cores mais tranquilas, que é uma característica da menina, que mora aqui, que usa esse espaço, estudante de odontologia. Então, tem que ter o cantinho dos estudos, tem que ter a personalidade em tudo que a gente for mostrar. E um ponto-chave seria o coringa entre esses dois ambientes, o quarto das duas filhas, é o banheiro, que nós conseguimos também contemplar um espaço de lavabo separado da área do banho. O que nós mostramos hoje no Casa Estilos, foram projetos de quartos. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos também estar de volta para mostrar novos projetos, uma outra oportunidade. Tchau, 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 tchau. Olá, eu sou a Monique Sá, designer. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse apartamento, mostrando cada ambiente. Lembrando que ele foi todo concebido em cima do gosto, do que foi passado para a gente, do que eles sonhavam para a primeira casa deles. Por ser tratado de um apartamento pequeno, nós trabalhamos com a integração entre sala de estar, jantar e cozinha. Outros elementos também foram utilizados para dar uma sensação de amplitude. Tons claros, espelhos, uma boa iluminação ajudaram na concepção do projeto. Na sala de jantar, nós utilizamos uma mesa em vidro, encostada em uma das paredes da sala. Isso vai proporcionar uma melhor circulação. Também colocamos uma iluminação focada com lâmpada LED, que é uma lâmpada que traz uma boa economia de energia e não causa um desconforto térmico para quem estiver utilizando a mesa. Agora uma dica. Se você está pensando em trocar a iluminação da sua casa, faça o uso de LED. Ele requer um investimento inicial maior, mas você vai fazer uma grande economia de energia. No projeto original da construtora, a cozinha era totalmente integrada à sala. O que nós fizemos foi criar um balcão para dividir os dois ambientes. Com isso, criamos um espaço para armários, onde a cliente pode guardar o maior número de utensílios domésticos. Como a cliente não quis trocar os revestimentos originais da cozinha, nós sugerimos apenas a aplicação de um ladrilho hidráulico na parte superior à bancada da pia, conferindo assim a cozinha um ar mais retrô. A iluminação é muito importante dentro de um projeto de arquitetura. Com ela, a gente pode pontuar todos os espaços. A iluminação utilizada no apartamento usa diversos tipos de lâmpada. Lâmpada LED, dicróica, lâmpada fluorescente, que tem um custo energético mais baixo. E aí a gente usou essa fluorescente para ser a lâmpada geral do apartamento. Por que usar essa grande variedade de lâmpadas? Porque assim você consegue criar várias cenas dentro do mesmo ambiente. Outro recurso utilizado nesse apartamento foi o uso do papel de parede. Ele dá um ar mais íntimo no ambiente. A cliente já tinha nos dito que ela preferia tons beiges, tons neutros. Então usamos aqui um papel de parede no tom branco e ele tem uma textura, que com a iluminação de dicróica, ela fica evidente. Uma dica, você que tem um apartamento com essa metragem, muita atenção na hora de comprar seus móveis soltos. É muito importante que eles sejam proporcional ao seu ambiente, assim como os móveis planejados. É importante que ele venha de uma mercenaria inteligente e que ele seja adequado ao tamanho de cada ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve estaremos no Casa Estilos, apresentando outro projeto elaborado por nosso escritório. Legenda Adriana Zanotto Oi, gente! Eu sou a Carla Baldez, arquiteta da Duocar Arquitetura. Juntamente com a minha sócia, Carla Mendes, nós vamos apresentar hoje um projeto de uma casa de condomínio para vocês. Antes, com as crianças pequenas, os clientes tinham outra necessidade. Então havia um home dentro dessa sala, uma sala de TV, com um sofá bem confortável. E hoje, as crianças cresceram, já estão maiores, então a necessidade mudou. Então eles queriam que nós fizéssemos um ambiente para eles receberem mesmo os amigos, um ambiente mais acolhedor, mais intimista, em tons neutros, que eles pudessem realmente brincar um pouco com as cores nas almofadas, nos objetos de decoração. O estilo dos donos dessa casa, eles são bem clássicos, mas ao mesmo tempo eles gostam de um tom, de uma pitada de modernidade. E o conceito que a gente utilizou aqui nesse projeto foi trabalhar com tons neutros, trabalhar com uma sobriedade, um ambiente que não cansasse, até porque vai ser um ambiente de vivência da família, dos amigos. Então a gente tentou trabalhar dentro do que eles pediram para a gente, desse toque do clássico, com algumas pitadas do moderno, em tons bem neutros. Então a gente fez um detalhe de gesso no forro, revestimos com papel de parede que imita mármore, para dar uma sobriedade a mais. Usamos dois lustres, dois pendentes em cima, um da mesa de jantar e o outro da sala central. Uma coisa interessante dentro desse ambiente é o pé direito duplo, que dá uma imponência e dá uma beleza, uma sofisticação ao ambiente. Quando o cliente procura um profissional, como um arquiteto, que trabalha principalmente com ambientação, o mais importante é a gente tentar focar no que realmente esse cliente quer. Porque muitas das vezes o cliente chega às vezes no escritório ou no local em que você se reúne pela primeira vez com ele, sem ele saber realmente qual é a necessidade. Então o importante é como a gente fez com essa cliente. A gente veio até o local, a gente analisou o que ela tinha antes, ela falou das necessidades dela e a gente foi adequando. Por exemplo, fizemos um cantinho de uma adega que era a pedido do marido dela. O marido dela não abriu mão desse cantinho, de ele ter uma mesa onde ele pudesse receber os amigos, onde ele pudesse servir um vinho. Então a gente tentou fazer esse cantinho de uma maneira agradável, uma maneira aconchegante e que tivesse realmente o espaço para ele receber sem que comprometesse o restante da ambientação. Essa sala, ela tinha o home dentro desse espaço. Então o que aconteceu? O móvel que foi planejado para esse home, que era para ser numa parede específica aqui na sala, que era maior, quando a gente colocou ele dentro do novo espaço, que foi formulado, que foi criado para receber esse espaço íntimo do home, ele foi apenas adaptado. Então a gente utilizou um móvel, que tinha na realidade sido criado para outro ambiente e adaptamos para um ambiente menor. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, até pensando na questão do custo do cliente, porque às vezes o cliente não tem essa disponibilidade inicial de gastar inicialmente com isso, e então a gente foi uma opção que a gente fez para poder adaptar. O estilo clássico que a gente utilizou aqui, a gente tentou utilizar em pontos, em coisas pontuais. Por exemplo, a cortina. Nós utilizamos um tecido nobre, como a seda, para fazer um chale. Ele fica só na lateral da janela, ele não ocupa o espaço da janela inteiro. E utilizamos um voal com listras no sentido horizontal para dar uma amplitude maior para o ambiente. Oi, meu nome é Carla Mendes. Eu vou continuar falando sobre o projeto. Como vocês podem ver, nesse ambiente, a gente tem uma facilidade muito grande por conta dos tons neutros que nós elegemos aqui. Não é que seja uma marca registrada do nosso escritório, mas a gente sempre tenta trazer ao cliente essa possibilidade de ter tons mais neutros, mais básicos, para que ele possa mudar a decoração, vir com outros tons, porque a decoração é uma coisa que, como é muito pessoal e também tem muito da moda, então ele pode estar achando o azul lindo agora e mais na frente poder querer mudar para um outro tom. A gente apostando nas bases neutras, a gente tem como mudar a cara total de um projeto sem ter um custo elevado para isso e podendo vir com outras tendências, com outras modalidades inseridas dentro do projeto. As telas, as obras de arte, são sempre coisas que a gente tenta valorizar dentro de um projeto. Os quadros da Dila que botamos na sala, focamos com uma iluminação pontual para poder dar um destaque maior sobre elas. Nós elegemos os espelhos também para vir com uma iluminação pontual em cima deles. A questão da simetria não é uma obrigatoriedade em todo o projeto, mas a simetria acaba dando uma sensação de bem-estar para quem olha. Se a gente visualizar a entrada da sala e olhar o jogo dos dois espelhos em cada lado, a gente tem a sensação da simetria que dá um conforto para as pessoas. Isso é mais a questão mesmo de sentimento. A questão do detalhe do gesso, que já tinha sido falado, ela também tem uma simetria. Essa volumetria que nós criamos, a gente veio com um papel de parede que imita o mármore. Que a opção de a gente trabalhar com um papel de parede que imita revestimentos, além de dar uma sofisticada, de dar uma defesa, ainda facilita na economia do próprio cliente. Porque se ele fosse utilizar um material como o próprio mármore para poder fazer esse tipo de acabamento, ele teria um ônus muito maior do que apostando num papel de parede que dê uma sensação do revestimento que ele quer empregar. Isso a gente usa não só em sala, como pode ser usado numa varanda, desde que não seja um espaço aberto, que pegue sol, umidade, que acaba danificando o papel. A questão também de usar os móveis soltos de maneira diferente acaba criando uma mobilidade maior para o proprietário. A questão dos móveis soltos também é uma coisa muito importante de se pontuar, porque ela pode ser usada de diversas formas. Na sala dela, perto da mesa de jogos, que foi uma mesinha que a gente botou bem perto do lavabo e bem próximo à área de vivência, nós acomodamos um buffet que é abraçado por um aparador. O buffet, na maioria das vezes, a gente não consegue ter um apoio confortável em cima dele para poder expor um objeto, poder até servir uma mesa em dia de festa para a gente vir com uns pratos servir. E o aparador, abraçando o buffet, dá essa possibilidade para o cliente. Atrás do aparador, nós viemos com um papel de parede que imita o revestimento. Muitas pessoas se confundem muito com o revestimento e papel de parede. Tem uma diferença muito grande de um para o outro. O revestimento, a gente precisa de uma argamassa, a gente precisa assentar o revestimento. E a vantagem do revestimento é porque ele pode ser ousado em áreas externas, porque ele pode pegar sol, pegar chuva, coisa que a gente já não consegue muito com o papel de parede. A vantagem do papel de parede qual é? Ele consegue imitar fielmente um revestimento e o custo dele acaba sendo bem menor do que o próprio. Então, não cria uma mobilidade. Se você enjoar, você não fica com pena. Poxa, eu gastei uma fortuna naquele revestimento, eu não vou arrancar aquilo ali nunca mais. Então, você não tem esse perigo, porque como o papel tem um custo menor, se você enjoar, não tem problema. Tirei ali rapidinho, peguei, botei outro, não tem problema. No escritório, a gente sempre teve um ponto muito importante que a gente sempre focou, que foi a questão da iluminação. Um projeto de iluminação faz toda a diferença. Você pode ter móveis bonitos, você pode ter um papel de parede bonito, você pode ter um tapete bonito, mas se você não tiver uma iluminação indicada dentro daquele ambiente, esse espaço não vai ser valorizado. Nessa sala, nós utilizamos pontos de luz pontuais para a questão da decoração e nós viemos com uma iluminação indireta em toda a sala, tanto na sala de estar como na sala de jantar. Alguns valem a pena realmente serem ressaltados. O abajur que fica alocado ao lado do sofá, além de proporcionar uma iluminação indireta, dá uma sensação de aconchego. A luminária de pé, também situada no outro ambiente de sofá, além de ter um design lindo, maravilhoso, ainda proporciona novamente esse tipo de luz indireta. Sem falar nos dois abajures e na iluminação difusa, vale destacar também o uso dos lustres. Os lustres que utilizamos nos dois ambientes é uma maneira diferente de a gente usar somente o lustre na mesa de jantar, dando a opção das pessoas poderem brincar até com as luminárias e também tentar proporcionar propostas diferentes. Nós do Escritório do OCA Arquitetura estamos muito felizes por poder estar participando do programa Casa Estilo. Espero que vocês tenham gostado de tudo, espero que as nossas dicas sejam bem aproveitadas e com certeza, se Deus quiser, nós iremos nos encontrar novamente. Um beijo grande em todos vocês! Vocês gostaram do programa e dos projetos que foram apresentados pelas profissionais? Pois semana que vem tem mais projetos desse universo da arquitetura e decoração da nossa cidade. O Casa Estilos é todos os sábados, às 4 horas da tarde, aqui na sua TV São Luís, afiliado da Rede TV Canal 8. E você também pode assistir ao programa pela TVN Canal 13 e NET Canal 8. O programa Casa Estilos foi gravado diretamente do showroom da Selmar, aqui na Avenida dos Holandeses. Casa Estilos, até semana que vem! Se assistiu Casa Estilos, um oferecimento Mareu, ambientes que inspiram Idele, descubra seu espaço Selmar, sua casa merece e espaço inteligente, sinônimo de qualidade.